E vamos releza-me a quem é que eu falo, o Blandmire, a minha vez é mais um vídeo, tenho que falar baixinho por um tempo só de dormir em uma casa E vamos a outra tutorial, o que é que a gente vai fazer neste tutorial? Bom, vamos fazer a parte em que a gente destrói um bloco, ele dropa e a gente apanha o item e ele vai para o nosso inventário Ok, vamos a isso, vamos fazer a primeira parte do bloc dropar, então vamos aqui a scripts Vamos ao world, c-sharp, cube drop generator Perfeito, vamos copiar estas listas aqui para o nosso novo script Está ali, vamos meter isto aqui também Na verdade, isto aqui a gente basta meter um box collider Ops Box collider Será? Não, vamos deixar mais collider por enquanto Por enquanto vamos deixar mais collider Portanto agora depois de ter feito aquilo A gente vai vir aqui no nosso Vamos copiar isto tudo E depois também temos que importar Collections.generic Awesome Depois também temos que meter texture offset Que é esta aqui Fazer um mesh também A gente não precisa de calcular a luz A gente não precisa de calcular a luz Então vamos eliminar todos os calculeitos A luz, porque a gente não vai calcular a luz E esta lá Depois aqui vamos fazer void start cube Vamos meter Block B Depois adicionar cube Bottom 000 B Vamos fazer isto para todas as faces Que é o front O back O top Bottom O right E o left Tudo no 000 Vamos fazer 0 E depois de fazer isto A gente apenas vai fazer Mesh. Mesh Que é igual a new mesh Mesh.vertices É igual a vertices To array Vamos fazer assim Mesh.triangles Mesh.triangles É igual a aquilo Mesh.uv Mesh.triangles 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 E depois a gente diz This.getcomponent .meshfilter.mesh Awesome Agora aqui vamos fazer assim, quando a gente não partir um bloco, ou seja, no setBlock Se o bloco não for nulo, na verdade se o bloco for nulo Vamos meter isto aqui em cima antes da gente modificar Vamos dizer bloc mb que é igual ao bloco do mapa Igual a isto Se mb Igual a nulo, então Não for igual a nulo, na verdade Fazemos isto Depois aqui fazemos assim, gameObjectG que é igual a new gameObject DropItem mais mb.blockName .g.a 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 , .g.a GameObject .g.a 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 , .g.a 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 Era StartCube, mas tem que fazer isso public StartCube Depois a gente diz G Gnada MB Não é GameMinder, que é GameObject Está melhor Depois a gente diz Cdg.transfer.position É igual a WorldPosition Cdg.add Cdg.add Component Rigidbody E acho que isso vai funcionar Vamos testar Play A gente precisa dizer também mais uma coisa que eu lembrei-me agora Cdg.renderer.material é igual a Cdg.renderer.material Cdg.renderer.material Cdg.gmoja.renderer.material Vai usar o mesmo material que o nosso chunk Vamos experimentar agora Create Não create nada LoadWorld Blend Miner Load A gente parte Ai O bloco cai no lado Parece não estar colidindo com o nosso chunk Por que é que ele não colide com o chunk? Vamos lá ver É Ataque todos aqui Se eu meter isto aqui em cima Ele vai sempre, ele não para quando bate no nosso chunk Mesh Ok Tá explicado Cdg A gente não precisa fazer isto aqui Temos de fazer isto aqui na verdade Mesh .mesh .mesh Na verdade é .sharedmesh se não me engano Mesh Sharedmesh Tá lá Desta vez vai funcionar Mais uma coisa Ele vai sempre Acho que é no x Mais para o lado Então a gente apenas Apenas Aqui Ah Onde está? WorldPosition Menos NewVector3 1 0 0 Acho que é no x que ele vai Já vamos testar isto Ah Create World Nada de Create World Float World Plan Miner Se a gente for partir Já tinha reparado aquilo Vamos resolver isto no Não Não, está errado Uma coisa Mas Porquê que ele não O que é que aconteceu outra vez? Porquê que ele não fica direito? Vamos lá ver O que é que aconteceu desta viagem? Pá Tá, ele tem um mesh Gizmoosh 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 Ah, acho que a gente pode fazer em vez de mesh collider Box Collider E vamos remover este aqui E depois a gente faz Scale Ah, vai funcionar com o box collider na boa Na boa Na boa Pá Plan Miner Load E aí Agora Plup E temos aqui o nosso plot De novo E aí E aí Tá, agora vamos meter-los mais pequenos A gente vai dizer Cdg.transform.localScale Cdg.transform.localScale A gente vai dizer Cdg.transform.localScale Um coisa muito pequeno Vamos lá ver Play Plan Miner Acho que está demasiado pequeno Acho que está demasiado pequeno Ou será que está bom Ou será que está bom Não sei Pronto, se quiser a maior Eu vou aumentar Eu vou aumentar um decim E não aguento 0.3 E depois Vamos fazer mais uma coisinha Que é Physics Deixa eu adicionar aqui um novo layer Project settings Tags and layers Depois aqui nos layers Vamos adicionar Drop Depois aqui Vamos Que tem por ideia 8 Aqui vamos dizer Cdg.transform.layer GameObject Na verdade GameObject.layer É igual a Vou fazer assim Não Não Vamos dizer que é igual a 8 Isto deve funcionar Yeah E depois aqui Aqui não É no Player Coisa Onde é que a gente vai Aqui Player controller Vamos dizer assim Physics .ignore Layer collision Entre este Que neste caso deve ser o default E o 8 Mas vamos verificar qual é o default Layer O default é o 0 como eu meti Awesome Isto vai nos impedir supostamente De De a gente ficar preso nos blocos A gente vai conseguir andar em cima deles Sem problemas alguns Mas eles caem sempre Eu não faço Na verdade acho que fiz Clive com eles Fazer o default Fez a exploding no collision Ok Já percebi porque é A gente não vai ter que fazer assim Na verdade a gente O nosso player Não é Deixa eu ver Onde é que está o prefab player A gente não tem privado para o player Temos sim É esta Como se podem ver o nosso tag Na verdade é Ok Jesus Isto está uma confusão Pá Temos que adicionar aqui Um Layer Vamos dizer Player E aqui vamos meter Player E aqui vamos meter Player Ah aqui vamos fazer assim 9 acho que é Yep Entre 9 e 8 Physics Spawned Ignore Eu quero ver o que é que tem mais Ele tem lá mais coisas para ignorar Ignore Collision Get Ignore Ignore ArrayCastLayer A gente tem uma Layer Mask aqui Então se temos uma Layer Mask A gente pode simplesmente fazer aqui no PlayerController Assim Mas a gente não quer fazer assim Também não queremos que eu drop Awesome Vamos fazer Play Load Blend Miner Load Tudo deve funcionar direito Para além do chão que estão divulgados A gente parte Ele cai A gente vai contra eles A gente não choca contra os blocos E eles são maiores agora Maiorzinhos Estão Aparentemente Aparentemente lagando assim Sempre que eu faço isto nos meus FPSs dropam-me Então vamos aumentar, vamos tentar melhorar a performance disto Mas não tem razão para eu estar lagando na verdade Mas não tem razão para eu estar lagando na verdade Hum 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 Então vamos tentar melhorar a performance disto Ok E aí Vamos fazer isso E aí Depois a gente faz isto Tens muita alma mas pá Terem tudo Assim vai, de certeza, não lagar nada Ai, depois aqui vais fazer Start Coroutine Generate Cube B Vamos lá ver se ele ainda laga Cada vez que a gente parte um bloco Plan Eu não lagava mas eu senti um spikezinho Eu não gosto de sentir spikezinhos Tá, agora não sente-se um spike Não, sente-se sim Ainda tem um spike Que loucura Ok, eu estou-me a divertir demasiado Ah, deixa ver Profiler Vamos lá ver o que é que tem Player controller update Recalculate mesh Ah, o recalculate mesh Na verdade está Causando problemas de performance Mas e se a gente não optimizo nada No recalculate mesh Vamos otimizar no futuro Então por enquanto vamos ficar assim Ahm, ya Depois O que é que a gente vai fazer mais Depois, o que é que a gente vai fazer mais Vamos fazer mais um Um start Também Depois While True Ahm, quer dizer, na verdade não Vamos fazer... vamos chamar isto aqui Outra vez Só que aqui vamos fazer Yield return Yield return Wait for seconds 0.3f Então 0.1 Ahm E se E se Vamos fazer assim Game GameObject Pl Se a pl é nulo Então Pl 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 o ponto DISTANCE entre este e o player.transmple.position é mais pequena que 0.5, 0.3 então a gente diz destroy this gameobject ou seja quando a gente se aproximar dos coisas eles devem de desaparecer eles não vão aparecer no nosso inventário mas eles devem de DESAPARECER então eles aparecem logo estraga prazeres vamos lá ver porque é que isto se distancia entre transfer.position e player.transmple.position a gente pode fazer algo tipo assim vamos lá ver por que é que ele esta outra vez caindo pelo mapa 0 isto é muito esquisito pá será que eu posso fazer apenas assim? ou será que eu DEVA fazer apenas assim? ok a parte dele cair do mundo é devido a parte em que quando a gente adiciona o aqui na hora a gente não adiciona vamos ter que adicionar primeiro vamos gerar o mesh e depois vamos fazer add component this.add gameobject.add component prontos box collider agora ele não vai cair pelo mapa e depois vamos em vez de chamar isto aqui no start vamos chamar isto aqui vamos lá ver se isto vai fazer alguma coisa ah isto não quer funcionar vamos fazer assim então vamos já que tu não queres funcionar eu faço-te assim desta vez vai ter que funcionar vamos ver blend miner load oh juli como é? nem agora tu dizes nada no console ai ok pera ai vamos fazer aqui assim vamos fazer aqui assim se for menor que 1 então a gente vai destruir isto agora é de viagem plan miner load agora é de viagem destruiu 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 tá é esse o problema deixa eu ver qual é a posição acho que ele fica no meio já então a gente faz assim ah position menos vector free 0 1 0 e vector free acho que assim a gente vai chegar ao chão ou seja se a gente chegar ao pé daquilo ali ele vai apanhar se a gente chegar ao pé daquilo ali ele vai apanhar iaia tá fofando cara ele não apanha porque está em cima e a gente salta e ele apanha porque a gente tem que achar com os pés lá para ele apanhar ok awesome vamos fazer então assim vamos fazer então assim ao invés de apenas destruir a gente vai dizer assim player.get component como é que a gente chama player inventory .add item depois a gente diz a gente diz o que é bloco bloco que é igual a nulo e depois a gente diz que bloco é igual a b bloco um tcharam o que é que isto vai fazer bom o único erro que vai dar agora é que a gente não tem uma imagem para os blocos de sand se a gente apanha-lo vocês podem ver que eu tenho aqui dois blocos estes blocos aqui são de sand só que o problema é que a gente não tem nenhuma imagem para definida eu queria criar uma automática mas eu não sei fazer isso muito bem talvez num próximo tutorial mas por enquanto a gente vai ter que fazer assim blocos sand minecraft guardar vamos ao projeto assets blocos sand depois a gente também tem stone guardar stone temos mais algum bloco grass temos aqui isto vamos meter todas como gui tree linear na verdade point ok onde é que a gente fazia mesmo vamos aqui ó nosso o o o não sei o que onde é que a gente guarda os itens block list está aqui adicionar bloco não vamos fazer assim text de dirt vamos fazer de uma maneira diferente pick cada vez que ele cria o bloco a gente faz assim item view igual a assets ok resources pont load resources pont load texture e depois string path que é igual a .png e depois aqui um nome quer dizer na verdade não sei se a gente necessita daquilo basta um nome name e para isto funcionar gente para já tem que meter em todos todas estas funcõezinhas aqui e temos em vez de ser blocos temos que chamar isto de resources vamos lá testar isto ai deu erro o que é que deu erro é isto não precisa disto play load plan miner load carrega z temos aqui a terra vamos partir a sand temos aqui a sand vamos partir a sand e sand e coisas vamos partir um monte de coisas um monte de coisas vamos subir a superfície para já fiz boia já temos 33 stone sand vamos fazer também mais uma coisa que é pausar isto pegar no nosso player e mete-lo aqui em cima e vamos lá apanhar os blocos de grass para ver o que é que vai acontecer e temos 6 blocos de grass então obrigado por assistirem este episódio deixem o seu like favorito e nem sei porque não sei o que é que é o favorito e estou dizendo isto já por óbvio né eu vejo todos os outros dizerem e depois eu fico tipo favorito e coiso tá então boa noite porque já são duas e meia da manhã espero que tenham gostado deste tutorial mais tutorials como este virão no futuro e eu estou sendo lento então dê-me um desconto e honra valias amigo tchau 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 tchau